Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do nosso canal. Hoje eu venho com aquela sobremesa mega tradicional, bem recalchutada, né? Bombom na travessa gourmet. Nossa, um bombom gourmet, né? Meu Deus do céu, é muito bom, especial e tem uns segredinhos que eu vou mostrar pra vocês que fazem toda a diferença nessa receita. Então, antes de começarmos a fazer, roda a nossa vieta! O primeiro passo dessa receita é a gente fazer o brigadeiro branco, que eu hoje vou estar utilizando o chocolate branco. Olha, delicioso, cheiroso, que eu amo chocolate branco. Olha, tá certo que chocolate branco não é chocolate, né? Como dizem. Porém, pra mim é o meu preferido. Eu amo ele. Então, eu já posso estar adicionando na panela o nosso chocolate. Lembrando que todos os ingredientes, como de costume, na descrição do nosso vídeo. E vou também adicionar agora a nossa leite moça. A nossa margarina. E o nosso creme de leite. E vou levar em fogo médio, até dar o ponto, que eu vou mostrar pra vocês. Mexemos muito bem os ingredientes. E não se preocupe, porque o chocolate em pedacinho, com o calor, ele já vai começar a derreter aqui no nosso brigadeiro de colher. Como vocês podem ver, ele já derreteu praticamente todo o chocolate. Daqui a pouquinho, ele já vai começar a dar a primeira fervura, que daí sim vai começar a engrossar. Na primeira fervura, já pode ver que ele já deu mais uma engrossada, mas ainda não é o ponto que a gente quer. Quando ele iniciar a segunda fervura, que daí sim vai ser umas bolinhas, assim, de ar bem grossas, aí sim ele vai estar chegando no ponto que a gente quer. Agora, como vocês podem ver, ele já está na segunda fervura, que as bolhas são mais grossas. Agora a gente mexe por três minutos e desligamos. Brigadeirinho pronto, delicioso. Já vou colocar agora aqui na minha forma, pra colocar pra esfriar. Agora que eu já coloquei, o que eu vou fazer? Vou levar direto pro freezer, que eu preciso colocar ele bem geladinho, pra poder adicionar nosso moranguinho. Então, bora pro freezer. Mas se você estiver com tempo, deixa ele esfriando em temperatura ambiente ou coloca na geladeira. Eu já coloquei no freezer, pra dar aquela gelada rapidinho no nosso brigadeiro. Agora eu já peguei o nosso creme de leite, pra gente poder começar a fazer o nosso ganache, enquanto o nosso brigadeiro continua esfriando. Aqui eu estou utilizando duas variedades de chocolate. O chocolate ao leite e também o meio amargo. Mas por que usar dois tipos de chocolate? Pra dar aquele equilíbrio e não ficar uma sobremesa extremamente melada. Ou também não, mas uma sobremesa extremamente amarga. Porque o chocolate branco já é bem docinho e o ao leite também. Então, o meio amargo já dá aquela equilibrada e deixa muito saboroso. Já adicionei agora aqui no bolo grande. E vou agora de 30 em 30 segundos no micro-ondas até derreter completamente todo o chocolate. Já derreteu super bem o nosso chocolate aqui, ó. E aqui eu estou usando 600 gramas de chocolate. Então, nada mais justo que usar 600 gramas de creme de leite. Dilata, pessoal. Lembrando que é sem soro, pra não desandar o nosso chocolate. Então, agora eu já posso adicionar todo o nosso creme de leite. E mexemos muito bem, porque o creme de leite está gelado. E a gente não quer que o nosso ganache, ele talhe, né? Ou fique com umas pelotinhas. Já está no ponto certinho. Só mexer. Em menos de um minuto mexendo, ele já deu ponto e ficou perfeito. E agora eu já vou deixar ele aqui em cima mesmo, já reservado. E vou pegar o nosso brigadeiro, que já está bem frio já. E agora a gente vai colocar os morangos. Agora que o nosso brigadeiro já saiu do freezer. Mas lembrando, eu deixei ele até ele ficar no ponto de temperatura ambiente ali. Que você coloca ali uma mão ali e você vê que não está gelado. Porque não precisa gelar agora, porque a gente vai deixar gelar depois. Só bonito. Então, agora eu vou para a parte mais gostosa, que é colocar os morangos. Olha essa pilha de morango aqui. Está lindo, hein? Então, o que eu vou fazendo? Eu vou pegando os morangos e a gente vai cortando eles ao meio. Mais ou menos ao meio, como você preferir. E para higienizar o nosso morango, o que eu fiz? Coloquei a água, corrente, vinagre e deixei de molho por 10 minutinhos. Para não juntar muita água, eu sequei eles um por um. Porque essa sobremesa, por morango já ser muito, né? Tem muito líquido em si. Senão, vira aquele troço meio estranho, né? Não vou nem falar o que quer, né? E agora a gente vai aqui, ó, ajeitando todos eles. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma receita e aprender a fazer essa delícia e muitas outras. Deixei aquela cama bem bonita de morango. E vamos adicionar agora o nosso ganache. Porque o ponto dele, pessoal, está assim, lindo e maravilhoso. Já coloquei a última camada, que foi o nosso ganache. E vamos decorar, né? Já deixei os morangos maiores e mais bonitos. Eu deixei, né, para colocar em cima, né? Que dá aquele charme sensacional. E gosto muito também de deixar uns com os verdinhos. Porque um toquinho de verde do morango, gente, olha, é outro nível. Então eu vou colocar um morango aqui no meio. Eu pego um outro morango grande e eu faço fatias com ele, ó. Que daí eu uso para fazer como se fosse uma flor, ó. E agora para dar um outro charme, eu coloco com os verdinhos, ó, nos cantos. E a nossa sobremesa está pronta. Está bonita. Olha, esse brigadeiro fica sensacional. O ganache dá um ponto muito rápido e não tem segredo nenhum que vocês viram, né? Olha, derrete o chocolate, coloca as latas de creme de leite ali e mexe bem rápido. Por isso que é interessante colocar num bol grande, né? Numa vasilha que você tem em casa grande. Para você conseguir mexer com velocidade e não empelotar, não ficar com pedacinhos de chocolate. Porque o creme de leite muito gelado, com o chocolate que está morno, dá o choque e ele começa a endurecer muito rápido. Então por isso que a gente tem que bater ele bem rapidinho. Se você tiver em casa um fuê também ajuda super. Mas vocês viram, né? Com pão duro, igual eu tenho ali, um pão duro de silicone, né? Dá super certinho. E a gente decora com morango e pronto. Agora é só deixar para gelar e servir à vontade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se vocês gostaram, já deixa aquele like para poder ajudar o canal. E também já compartilha com todo mundo, né? Pai, mãe, vó, tia, tio, amiga, amigo, um todo mundo. Que é uma sobremesa extremamente tradicional. Sei que muitas pessoas sabem fazer. Mas esse pequeno detalhe do brigadeiro ali que eu ensinei e também agora esse do ganache. Tenho certeza que vocês ainda não ouviram falar. E se vocês ouviram, me contem aqui já desde quando que vocês fazem essa delícia de sobremesa também que eu quero saber. E também quando fizerem, já sabem, né? Me marca lá nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Então, pessoal, meu muito obrigado. E hoje eu não vou provar essa delícia porque eu vou fazer uma outra coisa com ela. Então, até o próximo vídeo.